Bom dia, Fiel! Chegamos! Bom dia a todos! Rapidinho trazer informação dos detalhes da contratação de Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira. Seja feliz aqui com a nação, que você traga muitas felicidades para a Fiel e você terá ao seu lado a maior torcida do mundo, a torcida mais apaixonada, mais eclética, mais forte, que mais vibra na arquibancada. Você terá ao seu lado a força da Fiel torcida e conosco e você fazendo um bom trabalho junto com Renato, William, Guedes, Paulinho, entre outros jogadores. Temos certeza que teremos um 2022 muito, muito, mas muito, muito especial. Bem-vindo, Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians. Vou rodar a vinheta durante 30 segundos, Fiel. Você se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, clique em todos, depois deixa o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, e o seu like para nos ajudar sempre a divulgar o nosso canal, tá ok? Roda a vinheta 30 segundos, voltamos com os detalhes da contratação de Vitor Pereira. E é isso aí, Fiel. Bom, vamos para os detalhes. Vitor Pereira é o novo treinador do Corinthians. Ele se embarcará no Parque São Jorge com, segundo informações que eu recebi, seis auxiliares. Será um analista de desempenho, porque o outro será o Fernando Lázaro, dois auxiliares técnicos, um treinador de goleiro, provavelmente também um treinador físico, tá ok? E aí pode vir com ele mais uma pessoa, porque eles estão analisando quem será, se vai ser um fisiologista, se vai ser uma outra pessoa que fará parte do trabalho de campo com o Vitor Pereira. Vitor Pereira, ele, a sua comissão, salário de R$ 1,8 milhão mensais livres de impostos, que deverá chegar na casa de R$ 2,3 milhões a R$ 2,5 milhões por mês. Algo muito próximo de R$ 4,5 milhões de euros por ano, R$ 4,5 milhões de euros. Eu não calculei ainda. Tá ok? O treinador chega com o contrato até 31 de dezembro de 2023. Deve estar chegando ao Brasil entre hoje e amanhã, né? Hoje vai ser anunciado oficialmente, provavelmente. Se já não foi, né? Eu nem olhei aí nas redes sociais. Mas ele deve chegar ao Brasil na sexta, né? Ou mais tardar no sábado, tá ok? Mas tudo indica que deve ser na sexta, porque ele deve assistir o jogo entre o Corinthians e o Bragantino, tá ok? E deve iniciar seu trabalho na próxima segunda-feira. Vitor Pereira, um treinador extremamente voltado ao ataque, que busca o gol, busca a vitória. É tido como um dos melhores três, entre os três melhores treinadores de Portugal e um dos melhores, tá? Dessa nova safra da Europa, tá ok? Quero agradecer o Ivo, né? O amigo do nosso amigo Amauri, de Portugal, que trouxe todas as informações, fez um scout, né? Fez um raio-x dos treinadores portugueses. E como ele mesmo disse, né? Por conhecimento de causa, que Vitor Pereira foi a melhor opção que o Corinthians deveria escolher mesmo. E ele também acredita que Vitor Pereira dará muito certo no Corinthians, tá ok? Então, Vitor Pereira vai iniciar os seus trabalhos na segunda-feira. Deve estar chegando aqui na sexta no Brasil. Não sei se terá apresentação oficial já na sexta, né? Mas no sábado ele deve acompanhar o time em loco, ver a partida, pra ter alguma análise. Com certeza os seus auxiliares já devem ter feito também um dossiê, né? Do time do Corinthians. E ele inicia na próxima segunda-feira. Jogadores como Paulinho, Renato Augusto, o próprio Guedes, ficaram muito empolgados. Paulinho já trabalhou, inclusive, com Vitor Pereira na China. Isso facilita o trabalho do treinador em sua chegada ao Brasil, tá ok? É um treinador que vai buscar sempre a vitória. Gosta do seu time marcando em linha alta. Ele gosta daquele time que se perder a bola já volta pro combate pra tomar a bola no campo de ataque mesmo. Tem variações táticas. Então eu sou muito empolgado com a chegada de Vitor Pereira. Eu acho que será, sim, realmente um grande avanço, né? No modo do futebol do Corinthians. Eu acho que vamos iniciar uma nova era. Não que ele inventou a bola, nada disso. Mas uma era diferente, uma era mais profissional, mais europeia. E eu tenho certeza que o Corinthians fez uma grande contratação, tá ok? Sobre Diego Costa, o Diego procurou, né? Os seus agentes procuraram também. Inclusive, eu acho que falaram até com o Kia Jorabixian, pelo que eu tô sabendo, e com o Júlio Roberto Lutti. Pra tentar chegar até o Corinthians. Diego que, na última negociação, chegou a pedir dois milhões de reais pro Corinthians mensais. Corinthians, obviamente, não aceitou. A patrocinadora, eu também não vi ele com, como o garoto propaganda que a patrocinadora tem em mente. Doílio ainda sonha com o Cavani. A Tausa também quer o Cavani. O Textor falou que agora quer o Cavani no Botafogo. Enfim, mas ainda não tem nada acertado com ninguém. Diego Costa entrou, pode entrar na pauta do Corinthians, mas aí, é claro, agora tem um treinador, né? Não adianta você trazer um centroavante, mas eu não quero trabalhar com ele. Não dá. Então agora, quem vai ter que avaliar e avaliar o sim ou não, pra que Diego Costa negocie com o Corinthians, ou venha jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista, terá que ser Vitor Pereira, tá ok? Diego Costa, há 33 anos, que está sem clube desde janeiro, quando reincidiu seu contrato com o Atlético Nero. Legal, fiel? Então, quando eu chegar, eu vou tentar trazer grandes notícias pra vocês, tá ok? Forte abraço a todos. Inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos que já estão conosco. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.